Se impeto é lindo, imagina de quarto, lá dentro do meu quarto Fazendo sacanagem, fumando um baseado Som ligado no volume máximo, com tesão do caralho Os vizinhos reclamando e nós quebrando o barraco Sem sentimento nós vamos fuder, filha da puta eu quero você Quero gozar várias vezes, vendo sua JDC Fode, fode sua filha da puta, que eu vou botando em tu Finge que é o fim do mundo e se acaba no meu brilho Fode, fode sua filha da puta, que eu vou botando em tu Finge que é o fim do mundo e se acaba no meu brilho Fode, fode sua filha da puta, que eu vou botando em tu Finge que é o fim do mundo e se acaba no meu brilho Lá na treta tudo acontece, de balão tomeque Livre sem estresse, chocolate a gata Tipo chat Netflix na tela, de liga é isso e chama ela Vamos pro quarto humor, bora fazer amor Vem jogando a todo vapor, sentando com o popô Vamos pro quarto humor, bora fazer amor Vem jogando a todo vapor, sentando com o popô Vamos pro quarto humor, bora fazer amor Vem jogando a todo vapor, sentando com o popô Vem, 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 Do meu quarto, fazendo sacanagem Fumando um baseado Som ligado no volume máximo E o tesão do caralho, os vizinhos Reclamando e nós quebrando o barraco Sem sentimento nós vamos fuder Filha da puta eu quero você, quero gozar Várias vezes vendo só JDC Fode, fode essa filha da puta Eu vou botando em tu, fingir que É o fim do mundo e se acabar no meu peru Fode, fode essa filha da puta Eu vou botando em tu, fingir que É o fim do mundo e se acabar no meu peru Fode, fode essa filha da puta Eu vou botando em tu, fingir que É o fim do mundo e se acabar no meu peru Lá na treta tudo acontece De balão tomeque, livre sem estresse Chocolate a gata Tipo o chat Netflix na tela De língua é isso e chama ela Vamos pro quarto, mô, bora fazer amor Vem jogando a todo vapor Sentando com o popô Vamos pro quarto, mô, bora fazer amor Vem jogando a todo vapor Sentando com o popô Vamos pro quarto, mô, bora fazer amor Vem jogando a todo vapor Sentando com o popô Tchau, tchau